Olá, trago para vocês mais um vídeo do Russian Vids, é um amigo meu, que ele me dá permissão para que eu use os vídeos dele como eu bem entenda. Então eu vou aqui legendar para vocês um vídeo em que o Obama aparece quatro vezes falando sobre a Terra plana, ou seja, citando a Terra plana, e a quarta vez desde 2012. Se você é gente fina, deixa seu like que o YouTube compartilha. Então vamos lá ao vídeo. They must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. I looked around at this flat, beautiful land, and all this sun. I just, I asked the question, how many days of sun do you get a year? 320. That's pretty good. E aí E aí E aí E aí E aí E aí